O Cascais e o UberCup fazem a simbiose perfeita para que seja um evento com muito sucesso, onde o que pretendemos é também corresponder à expectativa de todos aqueles que nos visitam e como é lógico, sem o apoio da Câmara era totalmente impossível. Nós chegarmos a este patamar, não só a nível de equipes, mas também a nível da notoriedade e a nível da qualidade de toda a organização e tudo isso que implica em termos de logística, de instalações esportivas, portanto, pensar em UberCup sem ter Cascais não é de certo a mesma coisa e não funcionaria certamente. É verdade, é a 11ª edição, mas para 4 mil inscritos esta é uma edição única. Um dos maiores torneios de futebol de formação. Vamos ter Cascais com muita vida, são mais de 600 jogos de futebol e isto representa um grande evento desportivo para Cascais. Portanto, termos aqui o UberCup vai ser uma grande festa do desporto, com muitos jogos a decorrer pelos campos todos do Conselho. Sejam bem-vindos e apareçam neste torneio de Páscoa. Sejam bem-vindos e apareçam neste torneio de Páscoa. Obrigado.